Seguinte, começarei esse vídeo falando duas coisas, dois fatos, que ninguém discorga. Primeiro, o Gabigol deveria ter sido convocado pra Copa. E olha que eu nem sou o Flamenguista. Segundo, o Fer. O Fer joga muito, mano. O Fer é um monstro. Insubstituível, eu diria. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Avaliando, rapidão. Tô até com outra roupa. Tava pronto aqui pra sair, mas eu descobri uma parada que eu preciso mostrar pra vocês porque é interessante, tá ligado? Tipo, tem a ver com o CS, é 100% gratuito, então você não gasta um centavo que seja. E é irado, dá até pra ganhar dinheiro, eu vou explicar. Eu acho que todo mundo aqui conhece a Gamers Club, né? Ou pelo menos joga lá, eu jogo. E eles não me pagam nada pra jogar lá não, é que é realmente bom, mas enfim. O que não tá ligado é a Gamers Club no seu aplicativo. Então você pega aí o seu celular, pesquise por Gamers Club Rush. Depois que você baixar, você cria uma conta, mas se você já tem uma conta GC, se você joga GC, você já entra mesmo com a sua própria conta da Gamers Club, enfim. E aí, você vai dar os seus palpites para as partidas do Legend Stage e do Major. E aí você vai dando seus prediques, de quem você acha que vai ganhar, qual jogador será o destaque, tem muita coisa legal, e aí vem a melhor parte. Terão premiações. Então o primeiro lugar, para o que mais acertar, e acertar ele com a maior precisão, ele vai ganhar 50 mil reais. Pensaram que era 50 mil, sei lá, golds na Gamers Club, mas 50 mil reais, tá ligado? 50 mil golds, desculpa a Gamers Club, mas não dá. O segundo lugar, 25 mil reais. O terceiro, 10 mil. O quarto lugar, 3 mil. O quinto lugar, 2 mil reais. Ou seja, 100 mil reais aí de premiação distribuídos para 5 pessoas. Então sei lá, mano, se você tá confiante, se você tá confiante, baixa o aplicativo e tenta, porque quem não arrisca, não petisca. E tipo, o aplicativo é de graça, você faz o cadastro de graça, você participa, você dá os seus palpites de graça. Então, pô, por qual motivo você não tentaria? Eu vou tentar. Obviamente não irei dizer os meus palpites, mas vou tentar. Se eu ganhar, não vou dar um real pra ninguém. Se você não mora no Brasil, se você mora na Europa ou na América do Norte, você também pode tentar. Pra quem é de fora, temos premiações de até 10 mil dólares. Não tenta, rapaziada. Eu vou deixar um link de download direto aí na descrição. Mano, vale a pena. E eu tava falando com o pessoal da GC, isso não será exclusivo pra esse Major, tá ligado? Para os próximos campeonatos grandes de CSGO. Eles me confirmaram que novas funcionalidades serão colocadas no aplicativo. Então, vamos lá. Custa um real e você pode ganhar 50 mil, né? Então, vamos tentar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. O vídeo de hoje é sobre o Fer, o Fer God. O brasileiro não tem noção de como é bom o Fer, mano. E não é de hoje. É desde a época de LG, desde a época de SK. Quem começou a acompanhar CSGO aí na época da Imperial, já viu que o Fer, mano. O cara é diferenciado, tá ligado? Que ele jogou no primeiro Major do ano, o Major Anti-Warp. Mano, tá maluco. Mesmo depois de muito tempo, ele mantém o desempenho individual assim, acima da média. E o Fer, embora hoje ele não esteja entre os melhores do mundo, né? Embora a Imperial não esteja ali entre os 10 melhores times do mundo. O Fer, na época que SK era o melhor time do mundo. Na época que, enfim, o Brasil ganhou dois Majors em um ano. Estou falando do ano de 2016, enfim. O Fer, naquela época, já era um monstro. Porém, o auge do Fer foi em 2017. O ano que eles ganharam tudo menos Major. Mas sobre que campeonato eles ganharam. E aquele ano foi o melhor ano individual do Fer. Não é à toa que, em 2016, o Fer foi considerado o 15º melhor jogador do mundo pela HLTV. E, em 2017, o 3º melhor jogador do mundo. Ficando atrás ali apenas de Nico e Coldzera. No vídeo de hoje, rapaziada, vocês estarão assistindo a Pro Players reagindo a jogadas insanas do Fer. Ou algum Pro Player, como o Simple, que morreu pra ele. E aí você vai ver a kill do Fer na tela do Simple, né? Que tomou ali a bala. Ou então um Pro Player que morreu, tava no time do Fer. Colocou a tela no Fer. E, mano... Ele brinca. Ele brinca jogando contra a Pro Players. O cara é muito bom. Sempre foi. Se inscrevam no canal. É muito importante. Meu sonho é ter um milhão de inscritos. E, se você gosta de CSGO, se você gosta, enfim, da Imperial, da FURA, da 00... Só lembrando que eu estou certindo essa K47. Especial Major Hill com os adesivos dos times brasileiros. Mais o adesivo ali da Ian Hill, enfim. Uma K dourada com adesivos dourados. Uma skin super cara pra quem utilizar o cupom HILL2022 lá no CSGO.net. Cupom da 40% de bônus. Então, usa o cupom e preenche formulário. Cupom da 40% de bônus. Cupom da 40% de bônus. Cupom da 40% de bônus. Rafa, eu morno. Eu sou o cupom de rafael. O, meu! Padre, eu morno. Milhão, Amazonas. AK47. Gatante a porta. O, meu! Eu sou o f***? Um appropriate tempo. Oh my god! Oh my god, baby! Esse foi o Seek, veja isso, Yago. Veja isso, coach, veja isso. Espera, espera, espera. Nesse clipe, podemos ver que além de muito bom, o Fur também é muito troll. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Desculpa, desculpa, desculpa. Sim, pode desculpa? Desculpa, 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 desculpa. Boys, 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 boys. Boys, 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 boys. O que é isso? O que é isso? Vai ganhar, Fur. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a posição do cara, a posição do cara, a posição do cara, o Major é nosso, vamos, Fur. Ai, é que... Você acha que eu tô da carga, então... Vamo, Valdy Lee! F***, moleque! Vamo! Vamo, c***. É o Valdy Lee, f***! Get out, Valdy Lee! Apenas, vêm peixes, moleque! Que isso, rapaz do céu! Eu vou pegar o meu pai, eu vou pegar o meu pai Papa, você gostou de comer chica? Você gostou de comer chica? Spray, na AK Isso é bom Isso é bom Isso é bom, grande coisa Eu gosto G1 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 B1 G1 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 Cara, nesse round. Flasheiros, Info, Frags, tudo. Vai, vai, vai. Fica logo cara. Esse clipe é legal porque mostra como que era a K do Fer, sim, sua calendária, Dona Morte, enfim, como que ela era antes de se tornar a Fer Big Golden Dick. Top. Um獎 que era o Rob. Ah, oi. Ooooo. F***, tá está ele. F***, hein. Tem uma f*** de round. Legal, legal. F***. F***! F***. F***! O que é isso? O que é isso, Fer? Você é um gênio, Fer, na verdade, você é um gênio. Um, dois mais, dois mais na esquerda. Estou voltando. Estou rushando agora, duas pessoas. Duas ganhas. Duas ganhas. Eu acho que é um gênio. Escrevam-se. Não. Tchau, tchau.